pediram-me que demonstrasse a fórmula para a derivada da raiz quadrada de x. Por isso, decidi fazer um vídeo rápido sobre este tema. Sabemos, por definição de derivada, que a derivada da função raiz quadrada de x é igual, e vou mudar de cor só para variar, ao limite, quando Δx tender para zero. Há quem diga quando h tender para zero ou quando d tender para zero. Eu uso Δx ou a variação de x tende para zero. Depois temos f de x mais Δx. Neste caso, isto é f de x. Então, fica a raiz quadrada de x mais Δx. menos f de x. Neste caso, é a raiz quadrada de x. Tudo isto sobre a variação de x, Δx. O que vou fazer agora, olhando para aqui, já que não há muito para simplificar, vou multiplicar esta fração. Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador. O que quero eu dizer com isto? Vou escrever. Limite, quando Δx tende a zero, estou apenas a reescrever tudo o que tenho aqui. raiz quadrada de x mais Δx menos raiz quadrada de x. Tudo isto sobre Δx. Agora, vou multiplicar isto, depois de trocar de cor, por raiz quadrada de x mais Δx mais raiz quadrada de x. isto é 1. Portanto, posso multiplicar por isto sem alterar o valor da fração. Se partirmos do princípio de que x e Δx não são simultaneamente iguais a zero, isto é um número definido. É 1. Podemos fazer isto. Isto é 1. Vamos multiplicar por esta expressão e fica o limite quando Δx tende para zero. Isto é, a menos b vezes a mais b. Vou escrever aqui ao lado. a mais b vezes a menos b é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto é, a mais b vezes a menos b. Então, será igual a a ao quadrado. Quanto é isto ao quadrado? Ou isto ao quadrado? Isto é o meu a. É x mais Δx. x mais Δx. Quanto é o b ao quadrado? Menos, aqui b é a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tudo isto sobre Δx vezes raiz quadrada de x. mais Δx mais raiz quadrada de x. Vamos lá ver que simplificações podemos fazer agora. Temos um x e um menos x. Estes dois anulam-se. x e menos x. Depois, no numerador e no denominador, temos um Δx aqui e outro aqui. Vamos dividir o numerador e o denominador por Δx. Aqui dá 1 e isto também. Então, isto é igual a limite, vou escrever com uma letra menor porque estou a ficar sem espaço. Quando Δx tende para 0 de 1 sobre como é evidente, só podemos fazer isto assumindo que Δx não é 0. Bem, estamos a dividir por Δx, portanto sabemos que não é 0. Apenas tende para 0. Isto dá raiz quadrada de x mais Δx mais raiz quadrada de x. Agora, podemos calcular diretamente o limite quando Δx tende para 0. Podemos assumir que Δx é igual a 0. É para lá que tende. Então, isto é igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Δx é 0, por isso ignoramos. Podemos calcular o limite até chegar a 0. Aqui temos, claro, a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x. Isto é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Isto é igual a 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Acabámos de provar que a derivada de x elevado a 1 meio é 1 meio de x elevado a menos 1 meio. É consistente com a propriedade geral segundo a qual a derivada de, sei lá, a... ou melhor, a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Neste caso, n é igual a 1 meio. Espero que isto vos convença. Não provei para todas as frações, mas já é um começo. Esta é bastante comum, a raiz quadrada de x. Espero que não tenha achado muito complicado provar isto. Vemo-nos em vídeos futuros. ou... Obrigado.